Olá pessoal, sejam bem-vindos à live do Oculus Rift Que a gente tá prometendo 10 anos Cara, oi, cara Tá muito errado Tá muito errado Cara, o que que tu fez, cara? É o recentro isso, cara Tá, foda-se, vai ficar assim F***ing Gordon Não, não, por favor, não me mata Eu me rendo Ai, caralho Você foi em qual, cara? É, Construction Site Vem a arminha Peraí, peraí Fala de errar as pessoas Porra, aqui a coroa é chuta, caralho Filha da puta Merda Merda, Alô, você não só me deu, cara Ah, fucking God Me mata, não Não, não, por favor Não, por favor Me mata, não 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 Eu sou de erra Não Não me mata Filha da puta Fazer uma sopa pra nós Ô, cara, não Nem avisaram que a live começou Eu tudo tenho que avisar, por favor Fazer uma sopa, Alô, o que que a gente vai fazer nessa nossa sopa? Pimenta Vou até a água Pera Caralho Sim, sim Pimenta Pimenta Eu tenho Água Só pra ter que ter água Pimenta Pimenta No recheio Isso Pera Queijo Vai levar queijo Bota queijo Queijo Possa o meu ambiente Água Vai ter Isso porque a gente, ó A gente tem que fazer o meu ambiente Vai ter o que? Vai ter maçã? Tá, bota aí Maçã Um bacon, né? Um bacon Vai ter carne no chão É, pega essa aí mesmo Só pra boca Pega essa mesmo Dá uma soprada Caralho comigo Aí, esse bacon O ovo tá quebrado, tá no chão ainda Tá, tá aqui Então pega ele também Peraí Ó Não, tá bom Agora tá pro chão Agora feira essa merda Tá bom Queijo Porra, cara Musso É, sopa pra nós Fazer uma sopa pra nós Tá bom, cara Olha a canta de merda que tem aí Fazer essa porra Vamos lá Açupinha Bota aquela que é pronta Bota mais pimenta Uuuh Ué What? Tá saindo na lata É E o que que tá escrito? Coffee cup, teaser, né? A boca É que diz que tem A caneca Que lindo Cara Bota pimenta Bota a canta em cima Tu derrubou a canheta, cara Não, tá aqui, ó Isso, bota pra dar O pó Ih, esse aqui, ó Tire Porra, a gente não botou tire Cara, eles não vão comer lata, cara Porra Pronto Tá, e três especiais, meu amor E da minha banana Porra Aumenta a banana Aumenta tudo Tudo? Você pode aumentar o que já é grande? Não Não mais Cara, a banana tá gigantesca That's what she said, hein? Caralho, o jogo tá travando alucinamento agora Você não tem o meu certo Pra gente, tá normal aqui Caralho, coisa de merda Fernandes, você já acolhar o refrigerante e rola alguma coisa? Toma isso Vê lá Claro Ah, eles querem fogos de artifício Cara, eu nem sabia o que tinha aqui Oh, fuck Puta merda Eu abri essa merda aqui dentro Toma essa porra Toma essa porra Toma Toma Caralho, fila puta É mais irresponsável que a criança Vai ter que dar os dois? Toma Toma, rápido Fucking God Ah, eu tenho que passar aqui e vender pra ele já Ai, meu Deus do céu Cara, o jogo aqui é muito Eu vou fomentar, cara O jogo tá muito travado aqui Sai essa porra Socorro Socorro Meu Deus do céu, eu não vou ver isso pra isso, cara Faz isso Ai, meu Deus do céu Tem algum óculos aqui? Acho que não é Caraca, que lag, cara Tá pagando muito Peraí Vamos lá, Galpé Cara, meu Deus do céu Eu tô conseguindo fazer isso, cara Abre Abre essa merda Abre essa porra Fica aberta Fica aberta Fica aberta Fica aberta Não, fica aberta As bananas estão fechando a porta Não, cara Você vai travar Você vai travar o jogo, caralho Peraí Vai, fecha Abre Alan, Alan Pega a coisa da loteria, cara É melhor Eu vou pegar, peraí Fecha Abre Caralho Vamos ver se essa 980 é boa, minha arma Cara, que caos Caralho Acho que tá muito rápido Caralho Cara, eu tô vendo de ir pra outra dimensão aqui, cara Cara, eu acho que ele tá começando a deletar, não é possível Caralho O jogo tá alucinado a gente tá agora Solta, cara Cara, eu vou vomitar Eu vou vomitar Tá muito zoado, cara Cara, tá tipo a 5 frames Eu tô vendo Aí também tá assim Cara Tá aqui, tá Tá triste, cara Cara, tá alucinado isso aqui Sério Ai meu Deus É muita coisa que tem aqui Acho que pode ter mais Mas pode ter mais Cara, mas eu tô falando duas cabeças de verdade Tá bizarro Para com isso Cara, tá muito zoado Eu tô meio de caralho Tá bom, chega Chega, vamos ver Agora balança a mão no chão Pega alguma coisa e balança Tipo Ah, pode ser Peraí Cara, vai carchar essa merda 1, 2, 1 Tá muito zoado, hein Cara, tá tipo Slideshow aqui Cara Cara Sério, eu quebrei o jogo Eu quebrei o jogo Desculpa Cara, eu tô vendo uma sombra aqui Cara Cê tá vendo uma sombra Cara, tá 1 prêmio por segundo Cê tá vendo o que eu tô vendo Não, uma sombra Cara, eu tô vendo umas faladas muito doidas aqui Cara Eu tô vendo uma sombra Atrás de mim Cara, tá muito bizarro Cê não tem noção de como tá bizarro Cara Cara, quebrei o jogo, cara Quebrei o jogo, cara Quebrei Tá quebrado Cara, eu tô ficando com o meu dois cabeças Peraí Sai do jogo, cara Eu sei, eu tô tentando Alex, como é que eu sou mesmo? Cê aperta o botão na direita aí Na direita Não, esquerda, desculpa Aí vai ter uma caixinha que cê sumona É o botão de baixo Eu tô tentando Aí Abre a caixinha Cara, você tem que ver Tá muito, muito fodido na gravação também Cara Chega Chega de jogo, simuleto Tá, como é que a gente vai O que é que a gente vai fazer primeiro? Desenho a pau e as teta Peraí Essa é a primeira coisa que todo fichador faz Ah, tá, vamo lá Então Ricardo, o Bob Ross Cara, ficou bonito Peraí Peraí Agora Agora a gente tem que desenhar Cara, diz que é arte, cara Peraí Vai dar totalmente os 10 mil reais Peraí Peraí Peraí, na verdade O que é que a gente vai fazer? Caramba Nem vamos tomar banho do youtube não 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 Porra, nego que desenha a boca Caralho Porra, aí também tá foda Peraí O cara tá se dedicando até demais Na minha opinião Peraí Pera Galera que lê vê PRDs e VR Tá isso aí Esse é o máximo de VR porra Que a gente vai ver Porque a cabeça é tipo mais Assim também Eu to admirado se não eu trabalho em botar tons rosas. Tem problema de pintura em 3D, Ricardo? Tem. Ele é de graça, por acaso. Bota aí depois. Eu achei que era esse que você ia botar. Aí dá pra fazer perus em 3D, né? Porra, é. Porra, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Pirocas em 3D. Espera aí. Caralho, é muita dedicação, mano. Olha isso. Vai ter que salvar essa porra. Espera. A parede é branca, e aí? Caralho, tu botou até um... Fiz até detalhe, cara. Sério, vai se fuder. Espera aí. Tá fazendo beijo? É. Caralho, cara. É muita doença. Caralho, olha só, cara. Tá maneiro. Tá orgulhoso, Ricardo? Claro! Pera aí, agora... Não, agora tem que finalizar, pô. Se a gente começou, a gente finaliza. Certo. Cara, desculpa. Tem mó galera assistindo a gente fazendo essas merdas. Peço perdão pelo vacilo. Pessoal aqui falando que não conhece o suficiente de rola. Bando de mentirosos. É... É... E ainda tem gente gasteirando pro museu de arte. Perfeito. Museu de arte é o caralho, mano. É que é. Tu tem que assinar depois, hein. É arte da rua, mano. Tu tem que assinar essa porra, hein. Pros seus netos. Quando eles veem o seu canal no YouTube, assim, e falam, caralho, olha o que meu avô fazia. Aí vem essa merda aí. É... Que bosta, cara. Cara, o streaming tá muito atrasado, cê não tem noção. Caralho, cara, tá muito bonito isso, sério. Tô lá crimejando aqui. Sério, você ganhou de mim na competição dele. Agora assina, assina. Porra, olha a sua, cara. Assina essa porra. Aí, vamos tomando o YouTube aí. A gente vai tomando o YouTube fácil hoje. Assina essa merda. Antes que alguém veja. Caralho, é muito pichador, cara. Olha lá. Caraca, olha isso, cara. Sério. Parabéns, cara. Yes! Meus parabéns, cara, sério. Ai, cara. Você é foda. Peraí, peraí, peraí. Pelo meu respeito como bichador. Salva essa porra. Peraí. Tira uma foto e bota no Facebook. Pelo amor de Deus. Salvar? É, só que cê tem que tirar foto com o celular. Tira uma selfie. Tira uma selfie. Tira uma selfie. É, só que vou deixar corra. Mas der RMLike. Peraí, por favor, Vamos, né? Vamos lá até nós. Vamos lá, né? Obrigado.